Música Ok, fica abaixado, fica abaixado Música Interessante Arbustos tem que ficar nos arbustos Música Não era nem minha vez pela escala de trabalho Reclama com o comandante Eu pareço com o comandante Você ouviu isso? Quando a gente sofreu o Farwell Tinha frenéticos pra caralho É, pelo menos umas dúvidas Mas alguém ouviu isso? Eu realmente odeio essas tarefas É, pode crer, deixa eu adivinhar Você preferiria estar nas cavernas de Belknap Como uma merda de um frenético até os joelhos? Carrega, carrega Vai, vai, vai Vamos Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o Brian. Você não parava de falar nisso. O caminho inteiro até Three Figure Jack. Ok, ele tá vivo, Luzer. Ele tá vivo. Que papo é esse? A gente foi pra lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso, mas eu ouvi... Ok, olha, eu entrei na zona de bolso deles e eles... Peraí, peraí. Você entrou na zona de bolso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio deles. Eles estavam falando sobre um tal de O'Brien. Tick, não. Eu não vou. Eu não vou. Ei, é... Dorme um pouco. Desligo. Esta é a rádio Oregon livre. A verdade vai te libertar. O começo desse inferno na Terra, que é a nossa vida atual, não foi nenhuma surpresa pra quem tinha me ouvido quando rolou toda essa merda. E eu? Foi um dos sortudos. A maioria dos que denunciavam o governo. Bom, as coisas não deram muito certo pra eles. Os cemitérios estão cheios de mártires. Aqueles que tentaram denunciar os truques e as mentiras que presenciavam. Eu sei. Porque vieram a tragédia. Eu comecei a rádio Oregon livre nas últimas semanas antes do governo desabar. Eu transmitia de um furgão sem identificação. Indo de cidade em cidade. Nos dias em que as estradas ainda não estavam cobertas de carros e as pontes ainda estavam de pé, tentando impedir os frenéticos. Vem logo. Aqui é Mark Coppeter, na rádio Oregon livre. Não acredite nas mentiras. Não, Colp. Os cemitérios estão cheios de frenéticos, não de mártires. E você tinha que ficar rodando por aí? Merda, que... Boa hora. Taca ele! Boa hora. O que é? Agora é minha. Agora é minha. Eu resolvo isso. Deve funcionar. 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 Tchau, tchau. 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 Infusível. Isso. Tchau. Caralho. Queimou o fusível. Isso. Agora vai rolar. Isso deve resolver. Tchau. 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 Combustível. Isso. Agora sim. Acho que já deu. Tchau. Beleza. Isso. Agora vai rolar. Caralho. Isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Tem que ter alguma coisa aqui dentro pra valer o esforço. Outro micro-gradador também era um... Solta! Caralho. Eu disse pra soltar. Moça. Você precisa voltar pro seu veículo. Vamos te atender. A gente tá esperando. Faz doze horas. Tem duas crianças doentes no banco de trás. Só precisamos... Não temos... Água. Só precisamos de um pouco de água. Moça. Você precisa voltar pro seu veículo agora. Ed. Tem água mineral aí? Dá pra ela. Nossa... Dá pra ela. Obrigada. Ok. Agora volta pro seu veículo. Vamos deixar mais gente passar logo. Ok. Por favor. Obrigada. Sinto muito. Eu sinto muito. Nossa metal. Todo mundo. Fiquem os seus veículos. O que foi? Tá pegado. Eu... Menti pra ela. Espera aí. Como assim? Não vão... Deixar mais ninguém passar. O campo de refugiados tá cheio. O que? O que a gente vai fazer? Eu não sei vocês. Mas eu tenho um plano. Você tem um plano? Do que? Do que você tá falando? Eu não tô entendendo. Não! Não, não, não. O que? Ah, Jesus Cristo. Tanta gente. Bom, é como o Bowser falou. Que jeito terrível de morrer. Ele é preso nos postos de controle. Esperando a morte. Ok. Ok. E só o injetor da Nero. Ai. Tô me sentindo mais forte. Tô me sentindo mais forte. no FRESH. Tô me sentindo mais forte. Tô me sentindo para mim de melhorar! Tô me sentindo mais forte. Nero... ... trenca samadão! Nero! Ir esse outro fode sabe o melhor? Essa é a tentativa... ... Tchau, tchau. 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 Outro acampamento dos saqueadores. Eu já vi o que vocês estão armando. Tchau. 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 O tipo de gente que sobrou lá na merda não é o tipo que você quer que eu traga. Perdemos mais dois pra febre. Não é problema meu. Você quer nossa comida? Então o problema é seu. Eu já disse, a gente aceita trabalhar pra você, mas não vai entrar nessa porra de acampamento. Me ajuda a lembrar. Memória de velha. Por quê? Porque é perda de tempo, Tuck. Nossa, quanto otimismo. Cadê o Buzer? Ele disse que ia passar o acampamento do Koblan, ver se conseguiu uns peixes. Tão de caso com o Koblan? O acampamento dele é perto do de vocês? Nem perto, nem longe. Olha, eu não sou a patroa do Buzer. Ele pode ir aonde quiser. Dá vontade de me matar. Jesus, essa merda fica queimando o tempo todo, dia e noite. Temos corpos e frenéticos acumulando por aqui com gente igual a você fazendo esse trabalho. Pode crer que está queimando. Tenta usar mais gasolina. Queima mais rápido, menos fumaça. Até parece que temos gasolina sobrando. Quando acabar tudo, o que vai colocar naquela sua moto? Cuspe e mijo? Então, que merda é essa aqui? A contagem está errada. Está faltando comida e um pouco de munição. Jesus! Quem estava de guarda ontem à noite? O Wheeler. Hoje à noite, dobre a guarda. Isso está começando a me dar nos nervos. Pode deixar. Problemas no paraíso? É como eu digo, o acampamento é como uma prisão. Um bando de preguiçosos, mentirosos, ladrões, estupradores e assassinos. Sabe por quê? Não faço ideia. Porque é o que somos, um circo de frenéticos. Só sobreviveu quem era cruel o bastante, ruim o bastante, para ser pior dos frenéticos. O resto está aqui, querendo que eu dê comida e proteção. Querendo ficar numa boa e esperar sentados para ver o mundo acabar. Você aí! Volte ao trabalho, cacete! Não me obrigue a chamar o Cyrus! Filhos da puta preguiçosos. Podem fazer o que quiserem no tempo livre. Durante o dia, o tempo é meu. Liderar este lugar é igual administrar uma prisão. Não lembro o que você me contou. Você era o quê? Diretora da prisão? Coisa do tipo? Nada tão imponente. Eu coordenava a ala feminina. Você parece do tipo que já passou um tempo no xadrez. Antes de tudo isso, você já foi preso? Prisão estadual Clemente, perto de Shemuth? Eu arranjei bastante encrenca, mas nunca caí na estadual. Um trabalho para você. O Larson estava numa missão ontem. Passou por Merion Fox e disse que viu alguém. Parecia uma moça, mas só viu de relance. Ele parou para procurar, mas não achou ninguém. Ele tem certeza? O Larson faz isso há tanto tempo quanto você. Ele sabe diferenciar gente e frenéticos. Mas você leva jeito para isso. Vá lá e achar a moça antes dos frenéticos. Eu vou ver o que eu consigo. Mas olha, Tucky, eu quero o resto dos meus créditos, pelo Leon. Se me trouxer pessoas vivas, vou te dar todos os créditos que puder gastar. Preciso achar o Willer. Alguém vai passar a noite na casinha. O que que tá pegando? E aí? Tô só olhando. Completando. Ah, essa moto tá detonada. Falou! Até mais. Alcai? O que que cê quer, vagabundo? Qual o teu problema? Hum? Um dos meus homens escapou dos Rippers, lá em Ironbutt. Foi torturado, como sempre. Mas dessa vez, eles fizeram perguntas sobre dois motoqueiros, dois caras. Perguntando se viu eles ou se conhecia. Tem muito motoqueiro por aqui. O que... O que isso tem a ver comigo? O Ripper chamou eles de vira-latas. Quantos vagabundos usam um uniforme por aqui? Como se isso importasse. Quer saber? Pediram sua cabeça. Qual a sensação de estar do outro lado? Ah, o que tal me mostrar o que você tem? Porque eu não tenho tempo pra escutar essa merda. Você que sabe, Dick. Eu não tenho tempo pra escutar. 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 Vai ficar parado aí? Vai ficar parado aí? Beleza, saquei a jogada. Precisa de alguma coisa? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Agora só preciso descobrir pra quem entregou isso. Vou esticar as pernas um pouco. Não podemos ir pro norte até eu consertar essa moto. Vou falar com o Goplin. Posso ajudar? Vamos lá. E aí? Como estão as coisas? Você arranjou umas orelhas. Aí, faz tempo que eu não vejo o Busard? Ah, é, ele tá por aí. Eu acho que ele anda trabalhando mais pro Goplin. Diz pra ele que eu falei pra ele deixar de ser folgado e vir trabalhar pra mim. Beleza, eu falo pra ele. Claro. Aham, até outra hora. Até mais, Mercer. Tchau. 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 Bobre do Golfo, Tchau. Tchau. Passa aí. Desligue. Dock, é chamado de Gunsanjong. Está na escuta? Eu falei com o Al-Kaim esses dias e com outro pessoal. Eu sei que você está fazendo os trabalhos no campamento. Eu só queria agradecer. Uff! Jiko St. John, aqui é a Duggar. Como eu disse antes, já faz uns dias que não vejo um estilo fofo do que você. Tem certeza que ele está bem? Aqui é o Jiko. Ele está bem. Como eu disse, ele anda ocupado. Fazendo trabalho sobre o meio da puta do Mark Corbett. Tenho a sensação de que ele não... De Três. Em... Um... 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 Beleza. Lá vamos dançar. Eu só vou dormir um pouquinho. Pronto para voltar para a luta. Eu só vou dormir um pouquinho. Eu só vou dormir um pouquinho.